Mais de 90% da produção de ovos no Brasil vende galinhas mantidas em gaiolas, onde elas não conseguem sequer esticar as elas completamente. Falar sobre saúde única é primordial para evitar novas pandemias. Já pensou em todas as etapas que fazem com que o seu alimento chegue até o mercado? A gente levantou uma bandeira de luta que é juventude indígena pelo bem viver de hoje e das futuras gerações. A importância de olharmos com mais seriedade a preservação do mar. Construir junto um pedacinho desse planeta que tenha a preservação ambiental como eixo. Os pilares do ar que a gente vive são as florestas. Se as pessoas estão começando a destruir a floresta, a gente vai ficando sem força.